Nicolas Mariano se encontrou hoje aqui na capital natal lançando o seu livro e a gente quer saber o conteúdo dessa sua obra. É isso aí né, graças a Deus estou aqui em natal, a convite de algumas pessoas do fã clube e também prestigiado pelo meu amigo e estou muito feliz, muito feliz mesmo, adorei natal, estou adorando esse tempo que eu estou passando por aqui e o meu livro, graças a Deus, está tendo uma aceitação bem razoável, bem legal e isso só nos traz alegria. Esse cara fui eu? Esse cara fui eu. Por que esse cara fui eu? Porque existe um motivo. Sou eu realmente, que é uma obra falando sobre a biografia de Nicolas Mariano e esse cara fui eu porque querendo ou não querendo eu fui Roberto Carlos. Eu era seu procurador, eu era o cara que dirigia, tinha todos os poderes, vamos assim dizer. E isso foi muito legal, foi uma experiência espetacular, foram anos de convivência maravilhosa e eu só tenho a agradecer ao Roberto. Nesse trabalho podemos dizer que a gente encontra polêmica? Não, ao contrário, porque no período da polêmica muitas coisas não foram publicadas dentro da realidade. Claro que eu falei coisas que não agradaram ao Roberto, evidente e lógico, mas eu quis mostrar ao Roberto Carlos com qualidades, defeitos e virtudes. Eu mostrei ao Roberto Carlos uma pessoa normal e com os anos passando foi provado que aquilo que eu havia escrito, havia relatado ao público, era verídico. Então o livro passou a ter uma credibilidade muito grande. É o seu segundo trabalho, mas o que é que ainda vem aí? Me conta, Nícolas. Bem, nesse você vai ter a oportunidade de conhecer as pessoas que ajudaram Roberto Carlos realmente. Porque não foi só Nícolas Mariano. As pessoas que mais ajudaram ao artista foi aquelas primeiras fãs que eram chamadas antigamente de macacas de auditório. Então eu faço uma homenagem a essas fãs, porque nenhum artista, seja ele, quem for, grande voz, voz razoável, gostoso de se ouvir, nenhum, nenhum artista vai de sucesso sozinho. E principalmente se não tiver fãs. Você vai ter a oportunidade de conhecer no livro algumas qualidades e alguns pequenos defeitos do Roberto. Mas nada que venha a denigrir. Eu conto histórias de outros artistas, conto passagens maravilhosas. E acredito, para ter uma ideia, da vendagem do livro tem sido só para fãs praticamente. E eu tenho recebido comentários de uma média de 85 a 90% de aprovação do livro. Mas me fala, quem é Nícolas Mariano? Nícolas é carioca, nascido no Rio de Janeiro, com 78 anos de felicidade, com 3 filhos adotivos e 2 naturais. E um homem completamente feliz. Muito obrigada, sucesso mais. Agradeço a você, agradeço a você, a Band, agradeço a todos de modo geral, pelo carinho que estão me tratando. Muito obrigado, gente.